Esse é o mês dos pais, é a nossa campanha aqui na TV Gazeta pra você presentear o papai, aliás, né, pra você presentear também a família, a sua casa, pra você se presentear, porque é uma campanha com ofertas de arrebentar, e é o que você confere a partir de agora na nossa campanha. Espaço VIP Ambientes Planejados tem promoção especial pra esse mês de agosto. Você investidora, você que acabou de comprar o seu estúdio de até 25 metros quadrados, olha esse preço, a partir de R$ 12.700,00 à vista, e você ainda ganha uma cafeteira Dolce Gusto, não dá pra perder, né? Tem promoção mesmo dos pais aqui na Riviera Decorações, dá só uma olhada, piso laminado pra você colocar na sua casa, barato, hein? Esse aqui, Eucaflor Prime, gente, preço especial, 10 cores à sua disposição, R$ 59,90 o metro quadrado colocado em 8 pagamentos, é só aqui na Riviera Decorações. Nesse mês de agosto, a negociação tá excelente aqui no Arena Motors. Você tem o crédito aprovado na hora, até 60 meses pra pagar, e você pode comprar seu carro, troca com troco, ou até vender porque as lojas estão comprando. Arena Motors, o shopping de carros. Eu tô aqui na Bersan Máquinas Industriais, nosso bloco tá especial com preço excelente. Preciso de uma centrífuga de 20 quilos, tem essa opção aqui, é uma máquina nova da marca Bersan, R$ 20.900,00. Se preferir, você parcela em 12 vezes com ou sem entrada, então aproveite. Então, você curtiu a nossa campanha Mês dos Pais? São apenas alguns exemplos, hein, de ofertas e promoções. Você pode abrir a câmera aqui no QR Code e conferir muito mais. Campanha com preços promocionais, você confere aqui na TV Gazeta, e a gente adora trazer tudo isso pra você. Fica de olho. Fica de olho. Tchau.